Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Sã Maria Virgem Maria, Senhora Nossa, tudo bem com vocês? No continuidade da nossa formação da tradição monástica, nós iremos agora trabalhar o tema Quais as diferenças entre lugares ermos, ermidas e eremitérios? Então, para os que chegam agora, nesse conteúdo de vida ermita